Qual historinha você quer, Rafinha? O do menino que come muito chocolate e doce. Tá. Marshmallow. Era uma vez um menininho que comia muito chocolate, bala doce, marshmallow. Aí ele começou a sentir muita dor na barriga. Muita dor? Nossa, fica doendo, porque ele comia só porcaria. Só porcaria? É. Jogadinho não é porcaria, que não é muito doce. O chagadinho é salgado, então pode comer muito chagadinho. Não, não pode. Tudo tem que comer pouquinho. É gostoso. Não é que não pode comer, tem que comer pouquinho. Tem que comer o chagadinho um pouco, chocolate um pouco, marshmallow um pouco. E gosta do marshmallow. É? Que mais? E come um pouco de maçã. É, maçã é bom. O pó. Ô pai. Oi. É, doce perde os dentes. Muito doce, é perigoso para os dentes. É. Então. Continua. Tem que comer um pouquinho, porque aquele menininho que comia muito chocolate, doce, bala, marshmallow, ele ficou com muita dor na barriga. E os dentes dele começaram a ficar podres. Começaram? Porque ele estava comendo muito doce e não estava escovando o dente. E as cachorras dele. E a cachorrinha dele. Cachorrinha? O que que tem a cachorrinha? A cachorrinha dele. A cachorra dele. Que ele gosta de cachorra. Ah, então. Ele tinha um cachorrinho. É. E o cachorrinho. E o menininho dava chocolate para a cachorrinha dele. E a cachorra. E cachorros não sabem escovar o dente. É, então. Aí a mamãe do cachorrinho tinha que ajudar a escovar o dente dela, né? Senão ele ia perder todos os dentes. Mas conte que o cachorro vai morder a pata dele. Como? Ele morde. É, o cachorro morde. Quem for agredir ele, se for fazer coisa ruim para ele, ele vai lá e morde. Tem que fazer conta boa e não morde? Não morde, mas tem que tomar cuidado. Que cachorrinho, às vezes eles mordem porque ele se sente ameaçado. É, tem que tomar cuidado quando você vê um cachorro. Você tem que pedir permissão para o dono para mexer. Se você vê o cachorrinho sozinho, você não pode mexer, porque às vezes ele pode te morder. É. E toda pessoa não pode. Aí o menininho descobriu isso, a mãe dele falou, nossa, você está com os dentes todos ficando podre. Aí ela começou a levar no dentista e começou a cuidar dos dentes dele. Mas conte, não gosta de dentista. Mas ele teve que ir gostando ou não. Mas ele estava aí chorando. Mãe, eu não quero ir no dentista. E a mãe dele falou, tem que ir porque o seu dente ficou todo podre. Exatamente. Aí ele foi, a dentista cuidou dos dentes dele. A mamãe dele começou a dar um pouquinho de balinha para ele de vez em quando. Porque não é, também não é, não pode comer, né Rafinha? Pode comer. Mas tem que comer um pouquinho e depois escovar os dentes. É. Senão dá dor de barriga. E fim, aí ele ficou de boa. Fim. A gente tinha um desenho da Peppa Pig. É, ficou vendo o desenho da Peppa. Aí deu um beijo de talinha assim, ó, no papai dele, ó. Dá o beijo. E falou. Até mais, galerinha. Depois o Rafinha vai contar outra historinha. Agora? E... Tchau. 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 Não, não, não.